Música Não, não, não. Não, não. A gente quer que a gente quer adorar. Fabio não botou o nome na lista? Ó, não veio não, ele desistiu, tava aí, disse que ia ter um banho pro lado, sem pegar tudo. Ah, Fabio. Ah, Fabio. Vai, vira, vira, vira. Foi errado. E ele tava querendo vir, ele ainda falou, o José vai confirmar, não sou o que ele, meu Deus. Foi errado. Foi errado. Foi errado. Foi errado. Foi errado. Foi errado. Pode chamar, pode chamar o Jubão e mim? É, pô. Não sei, você conhece o time legal? Aí, Jubão. Então você, aí e mim. Próximo então, beleza? Dois aqui, os de fora. Tá fechado já? Fechou, é. Se empatar, aí vai continuar esse time aqui. É. Agora, mano. Vai empatar, vai entrar as duas de novo, hein? É, se empatar o certo era eu pegar do que sair. Isso. Pra não bagunçar. Certo. É, o certo mesmo é isso. Aham. Pra manter. Se empatar, ó Pedro, eu tenho que pegar do que sair, que vai ficar de fora, pra não bagunçar. Que razão. Vai. Tá de fora, hein? 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 Não, não, não. Mas se empatar, o nosso time tá completo. Foda, não. Foda. Foda. De novo, tem que sair assim, tem que entrar assim. Já que tem um time incompleto aí, né? Nosso tem um balanço lá e ele vai completar assim. Ó a unha! Não, eu ainda não joguei, tem três aqui que não jogaram. É, sim, sim. Aí... É, e o goleiro. Aí eu preciso de dois. Vou montar meu time pra começar. Você acabou de chamar os caras aqui. É, o dois. Aí ele falou, e sim, empatar. Aí eu falei, sim, empatar. Ele vai ter que entrar com o seu dedo normal e eu tenho que pegar de lado. Ah, tá. Pra não atrapalhar o time. Não, empate não. Mas empate não. Ela empate não. É ruim pra você, gente. É. Mas tá com a 2-1? Tá com a 0 agora. Vai, ladrão. Vai, ladrão. Vai, ladrão. É ruim? Dois e quarenta. Uma a um? Uma a um. Uma a um. Ah, é. Teve aqui golaço. Agora, hein? Bora, Gabigol! Tô boboendo, pô. Vai, ladrão. Porra. É. Olha lá. Boa. Ainda bem que eu tava virado pra lá.